Olá pessoal, beleza? Osmar Cola novamente aqui para mais um vídeo e olha só, hoje eu quero mostrar para você um site muito bacana onde você vai poder encontrar muitos efeitos VFX, são uns efeitos bem bacanas, se você não sabe fica comigo no vídeo até o finalzinho porque você vai ver quais são esses efeitos que você pode baixar e está utilizando aí no seu editor de vídeos, bem bacana e você pode estar baixando eles aí muito rápido, então olha só, antes de eu ir para a tela mostrar para você lá na descrição do vídeo tem um ebook, um ebook grátis, está te esperando lá, é grátis sobre vídeo marketing então se você gosta já nessa área de vídeos, vai lá e clica lá, se você quer trabalhar, quer melhorar seus vídeos se você é um editor, um criador de vídeo, se você é um editor, um criador de vídeo aí no caso, um youtuber e tudo mais quer melhorar seus vídeos, baixa esse ebook aí que é grátis, tá bom? e também pessoal, é o seguinte, se você chegou agora e não é inscrito, então dá uma força aí para o canal se inscreve aí no canal, tá bom? e do lado do botão se inscrever, já aproveita e olha ali tem um botão, seja membro veja os benefícios que você pode ter sendo um membro desse canal, beleza? agora vamos lá para a tela para mostrar para você quais são, quais são não, qual é esse site e vamos ver aí, de repente eu até dou uma buscada um pouquinho mais para trazer sites bons para vocês para baixar esses efeitos muito bem, Osmar Cola aqui pessoal, e olha só, uma dica bem legal aqui para vocês para vocês baixarem efeitos VFX, tá? são esses efeitos aqui, muito bacana que vocês vão encontrar facilmente então aqui, ó então você vai vir aqui, ó e vai escolher qual o tipo de efeito que você quer poderes mágicos, explosões, fogos, faíscas você vai escolher o que você deseja aqui então, clicar aqui em poderes mágicos você vai clicar aqui, então, ó, tem uma opção muito grande aqui do que você quer ter e eu, por exemplo, posso escolher um desses aqui, ó e para baixar, muito simples pessoal você só pode baixar aí, ó, uma certa quantidade, ó aqui, ó, de itens, ó, 34 grátis então, aqui, ó, eu, por exemplo, posso clicar naquele aqui, ó, você pode ter uma prévia do efeito aqui, você pode estar vendo o que é, o que faz tá? e se você gostar do efeito e você quiser ele então, você simplesmente pega aqui, ó clica em cima dele e aqui vai ter uma opção para você baixar gratuitamente, tá? no meu caso aqui, eu já esgotou minha cota então, eu não consigo mais baixar mas para vocês vai aparecer baixar gratuitamente, tá bom? então, pessoal, se vocês quiserem ter mais dicas aí sobre, é, sobre vídeos e tudo mais eu vou estar deixando para vocês aqui na descrição do vídeo tá? vou estar deixando para vocês aqui também no canal, aqui no nosso grupo o link de um e-book grátis para vocês aí, tá? um e-book grátis do vídeo marketing, tá? então, só você pegar e ir ali e baixar, tá bom? vou deixar para vocês aí, então, aqui no grupo para vocês participarem, beleza, pessoal? também, o link do WhatsApp vai estar disponível aí, para quem ainda não participa do grupo do WhatsApp então, vou estar deixando o link aí facilzinho, tá bom? beleza, pessoal? muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse site, né? que seja útil para você aproveite, abaixar aí e escolha bem aqueles que você exatamente quer e vai usar aí para as suas edições, tá? são efeitos bem bacana, tá? então, eu fico por aqui lembrando você que lá na descrição tem um e-book sobre vídeo marketing acesse lá a área de membros veja ali os benefícios se tem vários benefícios que você pode estar ganhando sendo um membro do canal, tá? então, até o próximo vídeo tchau! 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 tchau!